Ao Longe Podem passar, ficarei para trás, enxergarei ao longe. De onde estou se vê tudo, mas não se vê nada. Afastamento, aproximação. Se me afasto, sou observadora. Se me aproximo, mergulhadora. Com a experiência dos mergulhos, o tempo ensina a observar. Não mergulharemos para sempre, o corpo não permite. É chegado o dia em que ele te faz um convite. Enxergar ao Longe Enxergar ao Longe é poesia, é linha do horizonte com maresia. É igreja badalando o sino, na pequena cidade com sol a pino. É o rural no urbano, e o urbano no rural. É fumaça de charuto cubano, em barco no oceano. Enxergar ao Longe também é imaginação. O charuto pode estar aceso ou não. Imaginar é sonhar acordado. A distância basta para ter os melhores sonhos. Podem passar, ficarei para trás. Enxergarei ao Longe. Enxergar ao Longe do céu. Enxergar ao Longe. Enxergar ao Longe. Amém.